É o seguinte, agora eu vou falar de Plástica Natural Heloísa Medina, um hidratante facial que você mesmo aplica e é sucesso, gente, há mais de 15 anos na TV. A Plástica Natural é uma loção hidratante que vai te ajudar a diminuir as rugas e as marcas de expressão. Ele não é creme e nem é gel, ela é líquida e assim pode ser absorvida pela pele facilmente. A Plástica Natural cuida da sua pele, auxiliando na hidratação e ajudando a proteger dos agressores externos, como a exposição ao sol, a poluição, o ressecamento, para manter aquele aspecto, sabe, jovial. Você aí de casa quer se sentir mais jovem e bonita naturalmente? Então olha, pega o telefone e liga para Plástica Natural 0800 772 3003. E se você estiver ligando de um celular, 0 operadora 11 22 23 3000. Atenção, hein, para o homem que gosta de se cuidar, tem também a versão masculina, que vai ajudar a deixar aquela pele mais hidratada e fazer um barbear sem irritação. Atenção, na promoção de hoje, você vai adquirir duas loções, vai ganhar a terceira de presente e se for uma das primeiras 200 pessoas que adquirirem o kit, ganha um lindo presente surpresa. A Plástica Natural, ela é sucesso, gente, há mais de 15 anos. Vale a pena, viu? Ah, tem mais! Você pode parcelar no cartão de crédito em várias vezes. 0800 772 3003. E de um celular, 0 operadora 11 22 23 3000. Tchau, tchau, tchau.